Finalmente, o marco legal do saneamento básico brasileiro. E o mais importante é que ele vai chegar às populações mais carentes, vai atender justamente os mais pobres que até hoje não têm água encarnada em casa e nem recolhimento e tratamento de esgoto. E o mais curioso é que 13 senadores foram contra esse projeto. É importante a gente saber quem eles são e de onde são para alertar todo mundo que a gente conhece nesses estados que eles dizem representar. Os 13 senadores que queriam que tudo continuasse como era são Sérgio Petecão, do PSD do Acre, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, Messias de Jesus, Republicanos de Roraima, Paulo Rocha, do PT do Pará. No Maranhão foram dois senadores, Elisiane Gama, do Partido Cidadania, e o Everton Rocha, do PDT. Rio Grande do Norte também teve dois dos três senadores votando contra o saneamento básico. São o Jean-Paul Prates, do PT, e a Zenaide Maia, do PROS. Paraíba, Veneziano Vital do Rego, do PSB. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, esse já foi ministro da Saúde e votou contra o saneamento básico. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Jacques Wagner, do PT da Bahia. E Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Perceberam algo aí? A primeira coisa que chama a atenção são os partidos. Dos 13, seis são do PT. Seis senadores do PT. Justamente o partido que diz ser o mais preocupado com os pobres, com os carentes, com os necessitados, com as pessoas humildes. Os outros senadores são um de cada partido. Rede, PDT, PSB, PSD, Republicanos, Cidadania e PROS. Alguns desses são do chamado centrão, mas PT e PDT são clássicos da esquerda, que simplesmente ignoraram a população que eles dizem representar. Os pobres, os humildes, os carentes, os que moram na periferia, aqueles que não têm água tratada, água limpa para beber, nem para cozinhar ou limpar a casa e as roupas. Que até hoje não tem rede de esgoto, não tem o esgoto tratado, recolhido. Pois essas pessoas, elas não estão preocupadas com ideologia. Elas se preocupam com dignidade, com saúde e com o mínimo de conforto. Tem uma outra informação chocante nessa lista. Os estados que esses senadores representam. Tirando Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, do PT do Rio Grande do Sul, todos os outros são do norte ou nordeste. Justamente as regiões que mais precisam de saneamento básico. Eu fiz questão de buscar no IBGE as estatísticas oficiais. São 76 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à rede de esgoto. 76 milhões. Desses, 46 milhões, o que representa 63%, 46 milhões são nortistas ou nordestinos. Ou seja, pessoas do norte e do nordeste, as que mais precisam de água tratada e rede de esgoto, são representadas, entre aspas, por senadores que votaram contra as obras de tratamento de água e esgoto. Eu, sinceramente, gostaria de saber o que esses senadores vão dizer na próxima campanha. Atenção, eleitores do Acre, Amapá, Roraima, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e também do Rio Grande do Sul. Tem senador de vocês que prefere que a população continue com esgoto a céu aberto e bebendo água sem tratamento, sem chegar até as torneiras das casas. E eu abro o olho dos eleitores do Maranhão e do Rio Grande do Norte. Dos três senadores de vocês, dois foram contra o marco legal do saneamento básico. Vão continuar votando neles? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Te espero no próximo vídeo. Até lá.